Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O Ministério da Educação divulga hoje o resultado da primeira chamada do ProUni, o programa Universidade para Todos. A repórter Cleide Lopes tem mais informações. Os candidatos pré-aprovados devem comprovar os dados pessoais e formados na inscrição entre os dias 15 e 23 de fevereiro na universidade onde estudarão. Só assim terão suas vagas garantidas. O programa oferece quase 243 mil bolsas de estudo em aproximadamente 3 mil instituições particulares de ensino. A segunda lista de aprovados sairá no dia 2 de março. Caso o candidato não seja aprovado novamente, ainda tem uma chance. Ele poderá manifestar o interesse em participar da lista de espera entre os dias 16 e 19 de março no site do ProUni. O resultado dessa lista de espera será publicado pelas universidades no dia 20 de março. O Oceano Atlântico banha mais de 3 milhões de quilômetros quadrados do nosso país e há 20 anos vem sendo campo de pesquisas para o chamado Projeto Pirata, uma parceria entre instituições científicas do Brasil, dos Estados Unidos e da França. Os mares têm grande influência climática nos continentes e estudar o Atlântico é desvendar segredos fundamentais sobre previsão do tempo, aquecimento global, salinidade e interação com a atmosfera. Nossa equipe de reportagem esteve durante 12 dias a bordo do navio de pesquisa Vital de Oliveira e registrou o trabalho desenvolvido por cientistas de vários cantos do país. Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre o Projeto Pirata e a vida científica em alto mar. Porto de Jaraguá, Maceió, é a última etapa da comissão do Projeto Pirata e o início de uma aventura de 12 dias em alto mar. No passadiço, área de comando do navio, logo pela manhã, o capitão de fragata coordena lentamente a manobra e o cais se afasta. Em algumas horas, apenas o mar estaria ao alcance da visão. Primeiro dia. Ainda estamos nos acostumando com o balanço e é hora do primeiro desafio. O alarme de incêndio é acionado. A atividade é parte de um treinamento obrigatório. Ali, no convôo do navio de colete e salva-vidas, enquanto recebemos as instruções, finalmente conhecemos o tamanho da tripulação e a quantidade de passageiros. Estamos no Vital de Oliveira, um dos navios de pesquisa mais modernos do mundo. A bordo, 123 pessoas, incluindo militares da marinha e pesquisadores. Uma mistura de sotaques, histórias, de gente que veio de todas as partes do Brasil para desvendar os mistérios do Oceano Atlântico. E eu acredito, sem sombra de dúvida, que todo mundo fica muito bem entrosado aqui, porque todo mundo tem o mesmo norte. Ou seja, definir uma pesquisa de qualidade para ajudar toda a sociedade brasileira. Os oceanos armazenam 80% de todo o calor que o Sol coloca na Terra. Então, ele é um grande regulador do clima. É necessário compreender uma camada cada vez mais profunda do oceano, para entender as relações de mais longo prazo. Uma semana, um mês, um ano, dez anos, cem anos. O Projeto Pirata é um programa de cooperação multinacional entre Brasil, França e Estados Unidos. Inclui um conjunto de estações oceanográficas, com boias espalhadas em alto mar pelo Atlântico Tropical. São mais de 20 boias. Oito são de responsabilidade do Brasil. Basicamente, eles medem a temperatura da água do mar e a condutividade, para daí extrair a salinidade, o teor de sal da água. Então, inicia por esse sensor aqui, que é fixo na própria estrutura da boia. Ele armazena os dados, coleta e armazena os dados a cada dez minutos. E ele transmite esses dados, através de um modem indutivo, para o coletor de dados da boia, que daí se transmite pelos satélites. Com o tempo, os instrumentos que ficam nas boias começam a se deteriorar. A própria água do mar corrói os sensores, o que prejudica a transmissão de dados e a coleta de informações. Por isso, as oito boias do projeto devem ser substituídas periodicamente. E hoje, após meses de trabalho e dias de navegação, chegamos à última boia do Pirata. E para substituir a boia não é fácil. Civis e militares têm que trabalhar juntos por horas. Todas as ações já estavam planejadas e são executadas com precisão. No fim, o alívio, dever cumprido e comemoração. É a segunda vez que o navio Vital de Oliveira está a serviço do projeto Pirata. A embarcação foi construída para aumentar a capacidade de pesquisa em oceanografia no Brasil. Além das boias, faz parte do projeto CTD, que é uma sonda com sensores que medem as principais características físicas e químicas da água do mar, como temperatura e salinidade. Só nesta comissão do Pirata foram lançados 65 CTDs. A coordenadora da atividade conta que essa tecnologia de ponta já permitiu resultados inéditos. A gente cobriu várias lacunas de dados que nós tínhamos dentro dos principais bancos de dados mundiais. Então, isso foi um estudo pioneiro para a gente dentro do projeto Pirata. Em 2017, o Pirata completou 20 anos de coleta e transmissão de dados em tempo real. É a 17ª comissão do projeto que começou em outubro. Ao todo, Vital de Oliveira ficou 60 dias no oceano. Só nesta última pernada, foram mais de 1.300 milhas náuticas percorridas, ou seja, mais de 2.400 quilômetros. Os ganhos científicos, os dados coletados nesta comissão, são algo que ainda a minha fala não consegue dimensionar. Nós veremos isso ao longo dos anos, na publicação das descobertas decorrentes do fato de nós termos feito, pela primeira vez, uma tomografia do topo da atmosfera ao fundo do oceano, de 15 graus norte e 20 graus sul. Porto do Rio de Janeiro, fim da nossa jornada por aqui. Só para a nossa equipe. Para o projeto Pirata e a tripulação do Vital de Oliveira, este é apenas o começo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho